5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Translocando Eu estava aqui o tempo todo Só você me viu Eu preciso de cura Muito melhor Cura total pra você Graças E aí, peão Hora de ir Obrigado Vem aqui Te peguei Mata Vem aqui Procura Vem aqui Estou passando E aí, vamos ser heróis Aqui estou Meu céu Nunca morre Minha habilidade Supremo está pronta Apagando as luzes UF Que tanto Toco Seu Presente Bem aqui Não Não Toco Seu Presente Bem aqui Não 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 Deixa cooling Em Porque Esse vomito Então Se Reador Pris Dijo A gente se vê. Volta já já. Persona chata, não devagar. Cuidado. Agora me sinto bem melhor. Eu não estava! E aí? Que onda! Translocando. Posso precisar disso mais tarde. Tô com seu presente. Seu presente. Estou cansada! Ele estava aqui. Ele foi todo. Só me sinto bem. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Está aqui. Estou cansado. Estou cansado. Agora! Volta já já!